Nós vamos cantar o amor é o dom supremo. A Bíblia diz que você pode dar o teu corpo para ser queimado, mas se não tiver o amor de nada para o bem, o amor de Deus é o amor ágabe, que desce o teu coração. Por isso nós cantamos, amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Sem amor não verei o jeito. Eu não tiver amor na vida. Eu não posso estar na luz. O amor não arde e se unir. O amor não se esclarece. O amor não porta a calar. Quem tem amor permanece. A tua cansa entre o ativado. Não adianta eu conseguir estar Sem falar na língua do Senhor E eu não souber amar. Se eu não tiver o amor Não adianta estar cantando Se eu não tiver o amor Não adianta estar brigando Se eu não tiver o amor. O amor é o maior mandamento Que na Bíblia está registrado Por amor que Cristo rodeu Pra levar nossos pecados No adianta estar限 Amém, aleluia. Glória a Deus e os aleluia, porque assim você vai ser bem agradecer ao conjunto e na pessoa. E nos inúteis, porque apenas fizemos o que Ele nos manda, o que tem nos mandado. O Senhor não dá razão para qualquer um de nós, eu estou cansado na obra. Mas não usaram esse versículo, ainda estamos combatendo. Mas vai chegar o momento em que vamos dizer, combatiu com o combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Coragem, obreiros, lutem, porque esta causa... Está tão bom este lugar, que eu sinto uma brisa no céu tão grande. Amém.